Tento fazer um romântico, mas não consigo Porque só penso em você, isso só foi vacilo Meu, você é a pior coisa que me aconteceu Mas é melhor enterrar, que esse amor morreu Mas eu não consigo, mano, e eu nem sei porquê Essa filha da puta ainda me faz sofrer E não penso que eu te amo de você Tenho desprezo se o meu ódio é trovão Isso daqui é só um lampejo Eu vivo me afogando em mares, me afogando em bares Eu vivo a vida ímpar e você contando o par E você tá rindo de quê? Essa não é pra você rir, é pra você pensar Olha pra trás, repetir Pra cada um eu te amo também Mas amaria mais ainda você embaixo De um trem agonizando da dor Que um dia você trouxe e não me chama de amor Como se um dia eu fosse E se falar que me ama nessa porra O máximo que vai ouvir de mim é um Eu quero que cê morra Desgraçada, nesse jogo você só me usou Mentiu tão bem pra mim, tão bem quanto fazia amor Caralho, eu não me sinto bem Deus me dá mais sanidade Porque eu tô quase sem E eu não sei qual o motivo de você aparecer na minha vida Se ela já tava ruim, ficou pior ainda Tento fazer muito romântico, mas não consigo Porque só penso em você, isso só foi vacilo Meu filho, você é a pior coisa que me aconteceu Mas é melhor encerrar, e esse amor morreu Ei, não me liga mais, eu já te disse Não fala que se arrependeu Foda-se tu e tua burrice Foda-se sua maldita, não muda a minha conduta Já desisti do amor, é ainda mais amor de puta Foda-se sua maldita, não muda a minha conduta Obrigado.